Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu vim falar sobre o evento da UpTrackField, que eu e meu marido fomos convidados para participar no sábado, dia 14 de novembro, pela WeWish, o AKK Filipini. E eu queria mostrar, porque assim, foi uma aula de pilates com a professora Adriana Trota e foi super legal. Foi lá no Shopping Parque Maia, em Guarulhos, e foi um aulão sensacional no corredor do shopping mesmo, o shopping ainda estava fechado, foi às 8h30 da manhã, e além da aula ser uma delícia, a gente ganhou um monte de coisinha super legal. Então assim, eu vou contar um pouquinho antes sobre o evento. Eles espalharam no corredor do shopping vários colchonetes, e aí cada um ficava num colchonete, a professora ficava lá no meio, e ela ia dando aula e a gente acompanhando. E aí tinham as assistentes delas que ajudavam a gente, se tivesse alguma coisinha errada, enfim. Foi muito gostoso mesmo. Eu acho que eu nunca tinha feito uma aula de pilates daquelas. Eu fiz aquelas aulas de academia, foi diferente. Eu amei, ela comentou sobre a postura, que tudo melhora, a gente até cresce, enfim. Coisas interessantíssimas que eu desconhecia, e eu achei super bacana pra compartilhar com vocês. E eu também quero compartilhar tudo que a gente ganhou, que tiveram os parceiros incríveis. A gente, pra começar, usamos, nós usamos no evento, a camiseta da Trek. Aqui ó, veio nesse saquinho, super fofinho, tá vendo? Então, essa aqui é a minha. Aqui ó, eu ganhei a aula, vale lembrar, que foi pelo novembro azul. Por isso a camiseta azul, assim, por uma boa causa. É bastante interessante, é muito legal participar de uma aula com esse intuito, que o intuito é ajudar, é falar sobre um assunto, né, que as pessoas muitas vezes se calam, tem vergonha. Então, gente, o importante é a nossa saúde, é a gente se cuidar. E eu acho que tem sim, os homens têm que fazer os exames, assim como as mulheres já estão muito mais abertas a isso, os homens têm sim que se cuidar, tá bom? Então, voltando, essa aqui foi a camiseta, então tá escrito Trek Field, e tem o nome do shopping, que é o Park Shopping Maia. Eu ganhei o tamanho M, e eu acho que na verdade foi M pra todo mundo. Ela ficou bem legal, eu já tirei foto e postei lá no Insta. Vou fazer também um post no blog. A gente ganhou, eu vou mostrar já esse aqui, porque a gente ganhou e a gente esqueceu de ir buscar. E vou pôr, vou pôr pra lá. Foi pela loja Nutri World. A gente podia descer lá e ganhar um brinde, eu não sei o que que era, nós fomos embora e esquecemos de passar lá, e ainda ganhamos 20% de desconto pra fazer compras na loja. Eu ganhei, meu marido ganhou também. Já vou mostrar até a camiseta dele, ó. A camiseta dele veio nesse saquinho, que eu achei muito, muito fofo esse saquinho, achei ele lindo mesmo. E a dele foi G, então ele não usou porque ele é M. Ficou muito grande, gente, isso aqui é um G bem grande, mas a cor é linda, a camiseta é muito linda. Aqui, ó, foi essa, a dele. Continuando, tanto eu quanto ele ganhamos também, porque assim como eu, ele ganhou uma caixinha dessa, com alguns produtos. ele ganhou uma meia, a meia ele já guardou, eu procurei, eu não achei, então talvez a Lister já está usando hoje. E nós ganhamos também, cada uma a sua caixinha, trufinhas da Copenhagen. Já abri as dele, pra deixar as minhas assim bonitinhas, pra mostrar pra vocês. são trufas tradicionais, super gostosas, claro, o Copenhagen não tem nem como não ser gostosas. A gente ganhou também, esse kit da Dux, dentro dele tem um folhetinho falando sobre os produtos, e vieram Whey Protein Isozero de baunilha, Whey Protein Isozero de morango, a gente já experimentou os dele, são muito bons. Whey Protein Concentrado de Chocolate, e também, opa, cafeína, chocolate, da Dux. Eu não conhecia, vou ser bem sincera, não conhecia, conheci nesse evento, e achei muito, muito gostoso, o sabor é excelente. A gente ganhou também, esse kitzinho da Ana Pegova, aqui ó, veio assim, todo bonitinho, e aí como eu já abri o dele, eu vou mostrar, o que que tem. Então, são esses três produtos, que eu já tirei da caixinha, tá? Esse aqui, é um demaquilante 4 em 1. Também do demaquilante, ele é uma amostrinha, é bem fofinho, é legal pra viagem, né? Eu gostei, pra viagem. Esse aqui, o Colônia, talvez, alguma coisinha desse tipo, eu acho que sim. Depois eu vou pesquisar, se é um shampoo, alguma coisa, colônia, mas eu acho que é, desde alguma coisa, é alguma coisa de perfume. E ganhei também, esse gel, regulador, gel, pra peles oleosas, regulador, tá? Ele é refrescante, antissético, purificante, ele regula a oleosidade, equilibra as secreções sebáceas, hidrata e protege, e ainda matifica a tês, por tempo prolongado. Aqui ó. Então, todos esses, são da Ana Pegóva, tá? Ainda sobre a Ana Pegóva, a gente ganhou também, esse convite especial, super bacana, que é pra uma sessão, de revitalização facial, que dura 45 minutos, só que é lá no Shopping Barulhos. Eu quero sim fazer, pra, eu não conheço, nunca usei os produtos da Ana Pegóva, e eu sempre ouvi falar, super bem. Então, eu quero fazer sim, eu vou lá, vou agendar, pra fazer a sessão. Quem sabe, até não filmo pra vocês, e depois eu conto, o que que eu achei. Aí, esse aqui, eu ganhei ele não, que é da linha, Ives Rocher. Pelo que eu entendi, isso aqui parece ser um sabonete. E esse aqui, é um perfuminho, aqui ó, da Ives Rocher. Sabonete e perfuminho. E eu ganhei também, é, uma correntinha da Morana, aqui ó, e assim, na sacolinha, super fofinha, pra ganhar. Gente, e a correntinha, é uma graça. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Eu achei ela, muito, muito fofa, é prateadinha. Eu gostei, porque assim, eu costumo usar, só produtos, só, acessórios dourados, às vezes o preto, e prata é mais difícil, eu acho que, eu nem sei se eu tenho corrente prata, e eu acho lindo, mas eu nunca comprava. O que eu achei mais fofo, assim, ó, o voucher, é, vem com o nosso, veio personalizado com o meu nome, parabéns Fernanda, apresentando esse voucher, você ganha 10% de desconto, e é válido até o dia 31 de dezembro, na Morana do Shopping Maia, lá do Parque Shopping Maia de Guarulhos. Tá, então aqui, achei muito, muito fofo, e uma delicadeira muito, muito incrível. aqui veio, uma, o certificado de compra, caso eu queira trocar, e foi isso, gente, eu achei, eles foram super cuidadosos, contudo, tanto com o evento, que nós tivemos um café da manhã, incrível, que foi oferecido pela Cordel, eventos, ela, a moça, lá do buffet, era uma fofa, uma querida, ela explicava pra gente tudo, que a gente tinha dúvidas sobre o que era aquilo, ela explicava, às vezes eu não lembrava mais, eu queria comer, ela falava, o que que tem mesmo aqui? Ela repetia, foi muito, muito, ela querida, muito fofa, e tudo muito, muito gostoso. Foi um café da manhã funcional, tinha chá, tinha água saborizada, tinha bolo de banana, que sem útero, tem salactose, sem adição de açúcar, lanchinhos, várias opções, bem gostosas, e a gente, pôde tomar café da manhã lá, e foi uma delícia, então assim, a gente não precisa comer bem, e ser ruim, né, hoje em dia a gente pode comer bem, coisas gostosas, então parabéns ao Cordel, eles não fazem só esse tipo de, de comidinhas, eles fazem comidas para todos os tipos de eventos, e eu queria dar parabéns, porque eu acho que eu nunca tinha comido coisas tão gostosas, iguais as deles. Bom, depois ainda rolou sorteio, lá na Trackfield, que o pessoal, a equipe foi um amor, recebeu a gente com o maior carinho, aí sortearam dois kits, eu não sei o que tinha dentro, mas eu imagino que esses kits, tinham as mesmas coisas que a gente ganhou, eu imagino, não sei, o que mais? A professora Adriana Trota, um amorzinho, uma fofa, a Cacada, o Will Wischel, muito obrigada pelo convite, foi muito gostoso participar, ainda mais poder levar o meu marido, então foi uma manhã incrível, o que mais, gente, que eu tinha uma esteticista, ela pegou, vou fazer um tratamento lá na hora, gente, então é isso, o evento foi realmente super legal, e agora não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um joinha, compartilhar o vídeo, ou falar para as suas amigas se inscreverem, eu estou preparando vários vídeos bem legais, eu fico fazendo uma anotação, eu ia até pegar minha cadernetinha, mas ela já sumiu, está por aqui, não é uma bagunça, e eu estou preparando várias coisas bacanas, estou realmente me empenhando, porque eu quero trazer coisas boas e de conteúdo para vocês, e gente, muito obrigada pelo carinho, vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo, para vocês, além disso, também estarão no box de informação, e até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau.